E hoje, gente, vou falar de 5 fragrâncias, gente, super sensuais. Mas antes de mais nada, gente, arrastem a tela aqui pra cima, já se inscreve aí, pra vocês ficarem antenados, porque eu sempre falo a minha experiência de como os produtos ficam na minha pele. E o primeiro perfume que eu sou completamente, gente, apaixonada, é o Lanouie Nude, o Lanouie Tressor Nude da Lancome. Se vocês queiram adquirir, gente, tem que tomar muito cuidado. O Lanouie Tressor, ele tem diversas opções. Esse daqui, o nome dele é Nude, e ele é uma fragrância, gente, que tem a rosa na composição. E a rosa deixa essa fragrância muito, mas muito sensual. Ele é um perfume que exala muito no ambiente, deixa a mulher muito poderosa mesmo. Por isso que eu quis trazer essa proposta aqui pra vocês, que é gente do céu. Que perfume incrível. A Lancome, eles têm, sim, assim, arrasado em todos os lançamentos. E esse é um dos melhores perfumes, assim, que eu já usei da Lancome. Fora o Idol, que eu uso muito pro dia a dia, né? Só que ele é bem fresquinho. Esse daqui é bem mais imponente. Eu gosto de usar ele mais pra sair à noite. Ou até para usar no dia a dia, eu dou até umas duas borrifadinhas. Porque, querendo ou não, nas suas notas de saída, ele tem um coco na composição, que deixa a fragrância mais cremosa. Quando essa fragrância vai secando, ele vai ficando mais suave. E o Chantiu Sexy precisava estar nesse top, né, gente? O Chantiu Sexy é uma fragrância muito sensual, porque tem a pimenta rosa na sua composição. É uma fragrância mais adocicada, para quem gosta aí de arrasar aonde passa mesmo. Gente, esse perfume aqui, ele fixa muito. Ele fixa e exala demais, demais mesmo. Gente, Carolina Herrera é Carolina Herrera, né? Gente, e eu tenho falado de vários perfumes da Shakira, porque ela arrasa. E além dela arrasar nas fragrâncias, gente, o perfume é barato. Deixa eu ver aqui quanto que tá, ó. R$83,00 no site da Beleza na Web. Gente, essa fragrância aqui, ela tem a avelã. Então, ele é um aveludado sensual. Imagina isso. É muito diferente do comum. Muito, muito diferente do comum, gente. Ele é uma fragrância super imponente, porque tem a pimenta rosa na sua composição. E a pimenta rosa, gente, é uma especiaria que deixa a fragrância muito empoderada, né? Não é à toa que também tem aqui no Too On Too Sexy. Se eu não me engano, deve ter aqui nas outras fragrâncias que eu vou mostrar pra vocês hoje. Gente, quer um perfume imponente? Comprem um perfume que tenha pimenta rosa, que você vê que a fragrância é bem encorpada. Esse aqui, gente, eu nem indico assim pra vocês usarem muito no dia a dia. Quer usar, dá umas duas borrifadinhas, porque a fragrância é poderosa. E esse perfume aqui, gente, da No Ancelo, ele é inspirado no Delina, da Parfums de Marley. Quem gosta de fragrâncias mais imponentes, gente, ele é muito, muito imponente. É uma fragrância, sim, pra você usar à noite mesmo, porque ele, tipo, exala demais no ambiente. Gente, por que essa fragrância é poderosa? Porque tem a rosa turca e o Oud. O Oud tem o poder de deixar a fragrância, gente, muito encorpada e muito sensual. Igual o Essência Oud da Natura também, que eu sempre falo pra vocês aqui no meu canal, que é uma fragrância, sim, que é pra deixar rastrão de paz. Então, quer apostar em uma fragrância super poderosa, gente, pode apostar no Mystic Fairy da No Ancelo. E eu tô falando aqui pra vocês todas as notas que deixam as fragrâncias bem poderosas. E o Patchouli também, gente. Ele é uma nota que, quando tem na fragrância, deixa a fragrância muito encorpada, porque ele dá uma sensação de algo terroso. Só que ficou algo muito sensual, porque misturou essa sensação terrosa. O corpo tem o mel, então misturou o mel, gente, com o Patchouli. Deixou essa fragrância muito mulher poderosa, muito sensual. Vou passar até uns lookzinhos aqui pra vocês se inspirarem, que é uns looks, gente. O poder de deixar a mulher, assim, arrasane. E quem gostou do vídeo já deu like, já. Então, gente, fica a dica. Patchouli, Oud, a pimenta rosa, são três notas. Muito mais notas por aí que deixam as fragrâncias poderosas. Mas eu vou falando aos poucos pra vocês aqui nos meus vídeos no canal do YouTube. Pra quando você for comprar um perfume, gente, e arrasar onde você passar, gente, sempre dá uma olhadinha se tem essas notas. Por exemplo, no início do perfume, se tem muitas notas cítricas, acaba equilibrando a fragrância. E aí você pode usar até no dia a dia. Por exemplo, se tem bergamota na composição. A bergamota, gente, é uma nota mais cítrica, que deixa a fragrância, assim, mais fresca. Então, se você quer uma fragrância mais equilibrada, sempre dá uma olhadinha aí. Notas cítricas com notas mais terrosas ou notas mais amadeiradas, dá um belo no equilíbrio na fragrância. Eu vou citar, por exemplo, um perfume aqui que tem notas leves com notas mais amadeiradas, que é essa fragrância aqui, o Individual Presence, que acaba sendo um pouquinho mais versátil do que esses que eu acabei de mostrar que são mais sensuais, porque tem as notas mais adocicadas na sua composição. Então, gente, quer uma fragrância mais equilibrada? Procura aí essas fragrâncias com mude, pimenta rosa, patchouli, mas procura com notas mais leves, por exemplo, rosa, mais florais, delicadas, que aí dá aquele belo, dá aquele equilíbrio, caso você queira usar no dia a dia. Agora, se você quer usar pra arrasar mesmo, gente, pode apostar nesses cinco perfumes que eu falei aqui pra vocês, que vocês não têm noção, gente. Exala e fixa demais. Muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo. Vocês sabem, né? Eu sempre passo a minha experiência aqui pra vocês. passo, gente, com detalhes como ficou na minha pele, qual ficou a qualidade na minha pele pra vocês, tanto de perfumes e cosméticos. E muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo. E, ó, um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.